Caráter, honestidade e valentia. E o que que o cara precisa fazer para ser expulso do Ger? Não sei qualquer um dos três. O que já aconteceu tem que tirar alguém do grupo? Já, vários. É mesmo? Vários. Mas é por situação específica ou é por, às vezes, não está dando sangue como deveria? Cara, situações específicas, desrespeito, falta de coragem. Falta de coragem? Não sei se você consegue me dar um exemplo de alguma situação sem citar o nome, né? Cara, você só mede a coragem da pessoa na hora H, né? Hoje o pessoal fala muito em curso, em ser cursado, em ser caveira. Eu respeito muito, mas não é ali que você forja o policial, na minha opinião. Ali você faz o cara se preparar. Mas aqui a Polícia São Paulo não teve, durante muitos anos, um curso de operações. Agora teve o primeiro. E mesmo assim, a gente foi em diversas operações muito pesadas que não fez diferença nenhuma, entendeu? Mas teve gente que não entrou, não foi, não estava e não... Tivemos alguns problemas técnicos, mas estamos voltando aqui para o nosso papo. A gente estava conversando, você já teve algum problema com um policial que teve que tirar da operação por falta de valentia, por não ir para dentro, por não ir para cima? Chegou na hora H e o cara colou as placas, como se disse? Já, cara, já. Já tivemos alguns casos da pessoa ter amarelado, de ter sido mandado embora, por não ter tido atitude na hora que a gente esperava. Teve cara até que pediu para sair, eu achei mais nobre até. É, o cara, depois de um tiroteio pesadíssimo que nós tivemos numa cidade no interior, e o cara falou, cara, não dá, aquilo não é para mim. E foi embora, botou no Instagram dele, inclusive, olha lá, não é para quem parece ser, lá tem que ser. E eu achei muito nobre da parte dele ter posto isso, e ter assumido que não era aquilo, que não era aquilo que ele queria. É que a gente fica com vergonha, né? Não, e daí outros tiveram desculpa, que teve problema, que não estava podendo, que inventaram algumas desculpas, que estavam com problema nas costas. E aí, como é que é a conversa para mandar embora? Difícil, né, cara? Difícil, porque para muitos, esses que quiseram sair, que nem esse que aceitou ele de vir falar, é muito mais fácil. Você, às vezes, mexer com o sonho de uma pessoa é difícil, porque chegar lá, o GER é o auge de um policial operacional, é o auge, entendeu, aqui em São Paulo. Então, quando você chegar lá e você falar que o sonho acabou, não é fácil, cara, não é fácil. Realmente, eu já vi muito policial chorando. É mesmo? É. Vamos dar embora. Porque, cara, a gente vive isso, entendeu? A gente vive para comprar o melhor capacete, a roupa, não sei o que, a última mira que saiu, a gente vai fazer curso fora, empenha nosso dinheiro para fazer, então é difícil, cara, você acabar com o sonho de uma pessoa, né? Tem cara que é apaixonado em ser operacional, né? Cara, eu acho que você tem que ser. Tem que ser. Tem que ser, né? Tem que ser. E a grande maioria é. É, por exemplo, eu não me vejo eu com perfil operacional, não seria a minha vibe, mas tem muita gente que ama isso, eu tenho um colega lá em Santa Catarina que amam esse negócio e por eles eles ficam dias na função e gostam de se equipar e de ir, mas é um outro perfil, né? E aí tem um cara que gosta de mais um perfil de investigação, é muito bom no papel, que é importantíssimo também, principalmente para a polícia civil, para você conseguir provar alguma coisa contra alguém, você tem que ser muito bom no papel, no relatório ali, né? Lógico. Enfim, mas cada um tem seu perfil e eu admiro, assim, quem gosta do negócio de tiro, de botar roupa tática. Fala, amigo do Café com a Polícia, se você quer ser aprovado em um concurso da polícia, mas não sabe nem como começar a estudar, ou já começou e está totalmente perdido, conheça o método Seja Aprovado clicando no link na descrição do vídeo. Seja Aprovado